E aí, tudo certo? Sextou, chegamos a sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023, no ar o Análise de Notícias Internacionais. Hoje vou te contar uma história interessante de uma escritora de livros de ficção que criou uma conta falsa ou contas falsas em um site, dá uma avaliação negativa para suas concorrentes e ela foi descoberta por conta disso, perdeu contratos e ainda tentou se desculpar, aculpando ou acusando uma crise psicológica. É o assunto de hoje e eu te conto a partir de agora. Uma autora americana de livros de ficção científica criou perfis falsos em um site, fez avaliações negativas de obras de autores concorrentes, foi descoberta, perdeu contratos, foi confrontada e se desculpou. O mais recente desdobramento do caso ocorreu na última terça-feira, dia 12, quando Kate Cohen, que é autora de Crown of Starlights, ou Coroa da Luz das Estrelas, a ser lançada em maio do ano que vem, de 2024, publicou uma carta em seu perfil no X, no antigo Twitter. Nesta carta, a escritora admitiu ter criado oito perfis falsos entre 2022 e novembro deste ano de 2023 no site Goodreads, onde os leitores postam resenhas de livros. Com os perfis, ela assumiu ter bombado a avaliação do próprio livro, detonou a avaliação de vários autores estreantes, ou, ainda mais, entre os quais, duas da mesma editora que ela, a americana Del Rey, do Grupo Pinguim, estavam ou frequentam, ali estão contratadas. E, além disso tudo, deixou comentários, segundo ela mesma, que variavam entre maldosos e abusivos. Foram leitores do próprio canal que descobriram que a escritora havia se passado por outra pessoa. A desconfiança ocorreu quando os leitores viram que havia críticas muito negativas de obras ainda não lançadas da mesma temática do livro de Kate. Confrontada, ela assumiu o gesto. Ela alegou depressão. A autora disse estar lutando desde 2022 contra a depressão severa, contra o alcoolismo e o abuso de substâncias, e ao trocar de medicamentos, teve um colapso mental. Após a repercussão negativa, a empresa Del Rey, que era responsável pela publicação do livro de Kate, cancelou o lançamento, originalmente previsto para maio de 2024. A agente literária que acompanhava a carreira de Kate, Rebeca Podos, disse que decesa a parceria com a autora. Mesmo considerando ter sido um desequilíbrio e uma crise momentânea, a autora assumiu a responsabilidade pela dor e pelo sofrimento que causou. Existe no Brasil essa semana, aliás, na última segunda-feira, você deve se lembrar, quem acompanhou, houve o hackeamento do perfil da Janja da Silva, esposa de Lula, no Twitter, e dali disparadas várias mensagens, enfim, e logo depois desse episódio no Brasil, começou-se uma discussão, novamente, ou retomou-se uma discussão sobre regulação das mídias, regular as redes sociais, regular as mídias, enfim. No Brasil tem o PL 2630, que é o PL da censura, que tenta, então, censurar os perfis em redes sociais, ameaçando, inclusive, as próprias plataformas. E, diante disso tudo, eu tenho um apontamento a fazer e, aparentemente, discutível, contestável por alguns, na linha de um querido jornalista aqui no Brasil, José Maria Trindade, e o Zé Maria, um amigo, diz o seguinte, e eu concordo absolutamente com o Zé, não é possível que as plataformas abram a possibilidade da criação de perfis sem a validação do perfil, não é possível. Vou dar um exemplo aqui, parece bobo, não é? Alguém vai fazer uma compra, nessa compra ele cadastra um telefone e ele vira essa pessoa que fez a compra, cadastra um telefone, ele se torna inadimplente. E você começa a receber ligações, ligações para tentar falar com nomes que não correspondem ao seu, você não identifica essas pessoas e vai dizendo para as operadoras de call center, olha, não sou eu, eu não fiz compra nessa loja, não sou eu o devedor. Mas por que o seu celular está cadastrado ali? Porque essa pessoa, independentemente da checagem da empresa que fez o empréstimo, enfim, não teve uma validação do telefone. Olha, você está aqui mandando para mim no cadastro que o telefone é esse, o final 0123, ok? Ok. Eu estou mandando uma validação para você. Sem a validação, você não tem a aprovação do seu cadastro. Isso diminuiria essa confusão de você passar qualquer número e seja o que Deus quiser. Penso eu que nas redes sociais deveria agir, as plataformas deveriam agir da mesma forma. Por quê? Vou abrir um perfil novo no Facebook, no Instagram, no Twitter, ok? Validação, CPF. Validou pelo CPF, você pode ter quantos e-mails, o perfil, você quiser. Não posso chamar a Lê, no outro Alexandre, no outro Pitoli, no outro Alexandre Pitoli, enfim. Posso dar o nome que eu quiser, criando quantos eu quiser. Mas soube a responsabilidade de um CPF com checagem, com validação. Isso diminuiria problemas, inclusive, como o dessa escritora. Ela tentaria, mas não conseguiria criar. E se conseguisse, teria que dizer que ela era ela mesma. Enfim, dá para diminuir a confusão. Basta ter vontade. Tem sugestão para você hoje no canal Daniel Toledo, aqui no Análise. Hoje, Daniel Toledo, especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados, responde aos haters do canal. Sempre um vídeo muito legal, conversa boa com Daniel Toledo. É só clicar por aqui. Eu volto amanhã. Até lá.